Agora meio dia e cinquenta, boa tarde pra você. O tráfico é intenso nas rodovias estaduais da nossa região e o maior movimento é registrado na Tamuiz. Com a paralisação das obras de duplicação, a velocidade permitida no trecho subiu de 60 para 80 km por hora. Apesar disso, muitos motoristas têm sido surpreendidos pelo excesso de velocidade. Somente ontem, mil condutores foram multados. No final do ano, o trânsito de veículos nas estradas que dão acesso ao litoral costuma mesmo ser intenso. Na rodovia dos Tamoiz, a expectativa é que 123 mil carros desçam a serra nestes dias próximos ao Réveillon. As obras foram paralisadas e por isso não há mais nenhum ponto de pareciga. A fluidez do trânsito melhorou consideravelmente, tendo em vista agora que temos duas faixas de rolamento no planalto. Tanto para quem vai para o litoral, como para quem vai para a cidade de São José dos Campos. Isso melhorou consideravelmente. A divisória no meio, a moreta de concreto, auxilia muito aqueles condutores que perdem, né? De qualquer maneira, perdem a condução do veículo e evitam de que eles invadam a faixa contrária de rolamento. Com a interrupção das obras aqui na rodovia dos Tamoiz, a velocidade máxima voltou a ser de 80 quilômetros. E o motorista deve ficar atento à fiscalização. Os radares fixos funcionam em vários pontos e a polícia também está de olho. Para não pegar congestionamento, é melhor evitar a rodovia nesta sexta-feira, à tarde e à noite. No sábado, das sete da manhã à meia-noite e na véspera do Réveillon, a partir das duas horas da tarde. Quem resolveu antecipar a viagem ficou satisfeito com a duplicação da rodovia. Mas ainda há quem reclame do trecho de serra. Para o pessoal que está descendo, tem um pouco de trânsito sim. Para nós não, que estão subindo, estão indo para casa, está bem tranquilo. O que precisa melhorar mesmo é a descida da serra. Lá sim precisa melhorar. Mas aqui o resto, até aqui, está ótimo, excelente. Pegou muito trânsito? Um pouco. Só na subida da serra, né? Veio meio lento, veio uns 20 por hora. Mas passou a serra, estava tranquilo. Agora vamos ver como está a movimentação na rodovia Presidente Dutra. Neste momento, esse trecho aí é de São José dos Campos. É justamente aí que a polícia informa a lentidão do quilômetro 146-144, sentido Rio, pelo excesso de veículos. Não tem acidentes, felizmente. Hoje, na rodovia Presidente Dutra, acidentes graves. Em Taubaté, também a polícia informa a lentidão. Nas rodovias estaduais, há lentidão, tanto na Tamoios, no trecho de Paraibuna, do quilômetro 66 ao 69, quanto também na rodovia Oswaldo Cruz, do quilômetro 88 ao 94. Excesso de veículos. A Justiça mandou interditar a Fundação Casa de Caraguatatuba. Segundo a promotoria, o prédio não oferece condições estruturais para abrigar 56 menores infratores. A decisão foi tomada após fuga da maior parte do grupo neste mês. No último dia 18 de dezembro, 54 menores fugiram da Fundação Casa. Eles teriam saído por um buraco na parede. A polícia do Litoral Norte fez uma operação para capturar os infratores. Até o momento, 41 já foram apreendidos. Todos vão passar por uma comissão disciplinar e poderão ser punidos. A Fundação Casa disse em nota que ainda não foi notificada da decisão. A assessoria informou também que representantes do Ministério Público e do Judiciário estiveram reunidos com a direção do Centro Socioeducativo. No encontro, a direção da Fundação Casa explicou que a unidade irá garantir a segurança dos adolescentes durante a execução das obras de reparo que estão sendo feitas no prédio. A Fundação Casa também informou que no prédio atualmente há 28 menores infratores. A correditoria da Fundação instaurou uma sindicância para investigar os motivos da fuga. A seguir aqui no Buenicidade, há previsão do tempo, há movimentação de turistas no Litoral Norte e ainda as dicas culturais para este que é o último fim de semana deste ano de 2013. A gente volta já, meio-dia e 55. A gente volta já, meio-dia e 55.